O que é o islamismo? O islamismo é diferente do islã. O islã é uma religião com vários ramos, enquanto o islamismo é um movimento religioso e político dentro do islã, baseado em certas interpretações literais do Alcorão. Em particular, o islamismo procura moldar a sociedade a sharia, que é o sistema moral e religioso do Alcorão. A sharia define um código moral estrito para quase todos os aspectos da vida social e pessoal. Tudo desde regulamentos comerciais até higiene pessoal. E interpreta a palavra islã, que significa submissão, literalmente, exigindo que cada pessoa se submeta à sharia. O islamismo é em grande parte de natureza política. Os islamistas estão interessados em conquistar. Alguns islamistas acreditam que a melhor maneira de fazer isso é por revolução ou invasão, conformando o mundo ao islamismo através do terror e do poder do Estado. Outros acreditam que é melhor alcançar seus objetivos através da reforma da sociedade a partir do zero. Por causa do terrorismo que o islamismo gerou, há um grande medo direcionado aos muçulmanos. Conversão ou morte é um aspecto muito real e aterrorizante do islamismo. Mas os cristãos devem tentar lembrar-se que enquanto todo islamista é muçulmano, nem todo muçulmano é islamista. De fato, muitos muçulmanos são perseguidos por islamistas porque não querem se conformar à lei da sharia ou porque vêm da seita errada do islã ou vivem na comunidade errada. Qual seria uma resposta bíblica ao islamismo? Os crentes em Jesus Cristo devem pensar em seus inimigos como pessoas que estão perdidas e enfrentando uma eternidade sem Cristo. Os islamistas estão presos por uma religião sombria e desesperada, fazendo a vontade de Satanás enquanto pensam que estão fazendo a vontade de Deus. Jesus predisse pessoas como os islamistas. João capítulo 16, versículo 2 nos diz que virá o tempo quando quem os matar pensará que estará prestando culto a Deus. Os cristãos devem se consolar com o fato de que este mundo não é nosso lar definitivo. Se venceremos ou não a guerra contra o terrorismo e o islamismo, não é a preocupação final do cristão. Jesus disse em João 18, 36 O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Quando confrontado com a morte nas mãos de seus inimigos, Jesus lembrou a todos que o seu povo não está aqui como conquistadores, mas como libertadores. Somos embaixadores do amor e perdão de Cristo. Mateus capítulo 5, do versículo 43 ao 45 declara Os islamistas, seguindo ao Corão literalmente, Estão cheios de ódio e crueldade para com aqueles que não se submetem à charia. Eles não sabem nada do amor e do perdão de Deus. Devemos orar pelos que estão presos no islamismo, para que eles vejam a verdade sobre Jesus Cristo. Foi enquanto Paulo estava respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, que ele encontrou o Senhor e nasceu de novo. Que o mesmo aconteça com os líderes do islamismo. Em nosso site você encontrará muitas outras perguntas. Se esta resposta lhe ajudou, se inscreva em nosso canal e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família e até o próximo vídeo.